Antigamente a criançada aproveitava os meses de férias para brincar na rua Hoje em dia quem comanda as férias são os computadores, celulares, jogos eletrônicos E para tirar as crianças das redes, a brincantina Ana levou muita diversão para as ruas de Ouro Preto Janeiro, primeiro mês do ano, e o que vem à mente quando pensamos nele? Isso mesmo, férias! E para a criançada, elas são sinônimo de brincadeiras É nesse clima que começa o ano de 2016 em Ouro Preto A cidade é palco da quinta edição do Festival Diversão Arte Verão E com sapatos cor-de-rosa-choque, um macaquinho verde e maquiagem colorida A brincante Ana levou diversão para a criançada A gente trouxe esse ano, nessa edição, o Brincando na Rua com a Ana Que é um projeto que a gente traz aquelas brincadeiras antigas de rua Corrida de saco, ovo na colher, mamãe da rua, bambolê, elástico Para uma praça, né? E faz uma gincana, uma dinâmica E os pais participam, as crianças participam, aí tem premiação É bem bacana. E aí, mesclando com as brincadeiras, tem as músicas Com olhos fixos e muita atenção, crianças e adultos se envolveram na história Que a brincante contava, a ciranda da saia encantada É uma saia gigante, onde as crianças brincam, cantam e a gente faz as cantigas de roda nela Mesmo com o sol forte e o calor intenso, a criançada não deixou de participar da diversão Pique-pega, pula-corda e muitas outras brincadeiras fizeram a diversão das crianças A gente se diverte, a gente corre, a gente fica brincando, aí a gente faz muitos novos amigos A gente também pode, igual naquela brincadeira do saco Eu tava perdendo e depois eu tava lá na frente e ganhei É muito divertido Estou achando muito legal, por causa que a Nana também, ela é muito divertida Na rua a gente tem mais diversão do que dentro de casa O que você achou da Nana? Ela é muito legal e canta muito bem É bem divertido ter brincadeiras aqui, por conta que tem dia que nas férias a gente não tem nada pra fazer em casa E a gente pode estar aqui brincando Eu faço amigos e sempre é divertido Divertido brincar Até o dia 17 de janeiro, a diversão continua em Ouro Preto Exposição sobre a história dos brinquedos, oficinas para as crianças, mostras de filmes e muito mais E o que ainda é melhor, toda a programação é gratuita Programação bem diversa, tem a exposição da fantástica história dos brinquedos Do Museu de Brinquedos de Belo Horizonte, que também tá na Casa dos Contos E há bastante diversidade de oficinas também, vale a pena Mais detalhes da programação você encontra no link festivaldiversãoarteverão.blogspot.com.br